E aí galera, quer falar? Alguém para a GP3, gente aqui com mais um vídeo pessoal Esse aí, mais um vídeo aqui da nossa série Com New Vegas aqui No OWB No Old World Blues E a gente ia ver se a gente conseguia Conquistar esses caras, já que eles estão sendo Ameaçados pela Califórnia Então vamos lá tentar Eles tem só duas divisões aqui Eu assumo que eles devem ter as outras fronteiras Cobertas com divisões Mas já estão mandando divisões pra aqui, se ficarem só essas duas Vai dar pra gente Iniciar a invasão Que é o que me tá aparecendo Agora O pior vai ser, logicamente Se eles puserem mais divisões aí Aí vai ficar complicado Bem, vamos treinar aqui mais divisões Que a gente consegue treinar mais Mais um total de quatro divisões Sendo uma delas aí dos Robôs, né, que é sempre bom Deixa eu ver isto Isso aqui é top, velho Isso aqui é top Recurso aí pra gente ficar mais independente Ok, vamos fazer isso Vamos fazer isso Vou pôr isto aqui assim Mais recursos Né, diminui a nossa dependência no mundo Aí Então é sempre bom Vamos fazer isso aqui Depois a gente faz as fábricas civis Agora, né, a gente vai fazer as coisas Né, toda a questão militar aí Então a gente vai precisar De fábricas militares Que como vocês estão vendo aí A gente só tem oito fábricas militares E a gente precisa de aumentar aí a produção A gente tem recursos pra isso, né E Se a gente aumentar a produção é bom Deixa eu ver quantas fábricas civis a gente tem A gente tem um total de quatorze Só um Só um Pro tamanho da nossa nação, né É uma boa indústria É uma boa indústria Não sei se é Assim tão boa Mas é Tá ligado? É Eu acho que é uma indústria, né Mais Mais avançada, assim Pro país que a gente tem É uma boa indústria Ah, já começaram aqui o conflito Já começaram o conflito Ok, a gente tem que Declarar neles o mais rápido possível Pra eles não serem anexados, né Porque depois pra gente avançar pra esses caras aqui Vai demorar até a gente poder Bater de frente com eles Vai demorar Se a gente pegar esses aqui A gente consegue ficar mais forte Mais rápido, né E é isso que eu quero Podia ter sido mais rápido, né Pessoal Eles já quebraram aqui essa linha Nossa, não é onde a gente ia entrar Ninguém Quebraram aqui Espero que eles segurem aí Pra gente poder Pelo menos um estado Se a gente anexar Já tá bom Já tá bom O meu foco É ver se a gente consegue anexar aí Um estado pelo menos, né Deles Seja aqui Nem que seja esse pedacinho aqui Tá ligado Já tá bom demais pra mim Vamos lá então Vamos ver se a gente consegue, né Pegar o máximo possível, né Vamos pôr aí no automático Exato Vamos ver se a gente consegue quebrar aí a linha De frente deles, né Que eu acho que a gente vai conseguir E optei uma participação de guerra, né Pra gente poder Avançar até a capital Só que Pelo que eu tô vendo Eles já estão avançando até a capital, né Mas complicado Qualidade Sobre quantidade Sempre E deixa eu ver se a gente consegue A gente ainda não consegue melhorar as armas Mas vamos melhorar esse aqui Que depois a gente vai fazer esses caras aí E aqui a gente tem alguma coisa Que a gente consegue fazer? Não Então por que que tá falando pra gente Doutrinas disponíveis? Não me parece Ok, vamos lá Ok, a gente avançou aqui Ok, mais uma divisão Nossa tem pra lá Vamos ver se aqui É, eu acho que a gente perdeu O tempo, hein, velho Eles ainda não avançaram pra capital O que pode dar pra gente um tempo Pra avançar Se a gente conseguir pegar eles na capital Talvez... Ué, quem é que deixou esses caras virem pra aqui? Ok, também vou pedir acesso então Militar pra eles Ok Eles do nada vieram pra aqui Eu quero pegar ali a capital, velho Rápido Nossa, a participação tá 12% Pra quem não sabe Pra quem não sabe, isso não é nada Nada Mas pronto Vamos tentar ir pra aqui Vamos pôr esse aqui O objetivo é pegar a capital Ah, já pegaram Ah, já pegaram Não, não 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 vamos conseguir anexar nada Já tô vendo Vamos tentar pegar esse Ai Esse não dá Não dá pra contestar Dá, dá, dá Por favor Me deixa ficar só com Só com esse pedaço Ô, Califórnia Obrigado Obrigado, obrigado Agora deixa eu tentar pegar este, né Por favor, Califórnia Deixa eu expandir um pouco O meu território, velho Deixa eu expandir Ok, obrigado Deixa eu ver se eu consigo Expandir um pouco mais Ok, não Esse aí eles querem mesmo anexar Ok, sem problema Sem problema Já tá bom, já tá bom A gente anexou dois pedaços A gente anexou dois pedaços Vamos fazer já a core Exato Já foi feito o core Mais fábrica civil Vamos produzir aqui O que a gente pode produzir Que a gente precisa Equipamento de suporte Exato Equipamento de suporte Que a gente vai precisar Ok, a gente conseguiu expandir aí Por que que isto ficou assim? Com esse negócio laranja em volta Ah, eles desmilitarizaram? Não Ok A gente cresceu A gente cresceu A gente tá mais Deixa eu tentar Não Não dá Ok Enfim A gente conseguiu crescer um pouco mais, pessoal Um pouco mais Isso aí Acho que vai dar, né? Vai ser bom pra gente Nossa, justificando guerra A Califórnia tá justificando guerra, velho Com a gente Por quê? Deixa eu melhorar as relações com eles Eles estão justificando 45 dias, velho Sério? O que eles querem mesmo? É assim tão necessário pra vocês, velho? É assim tão necessário pra vocês Esses territórios, velho? Não consigo entrar na facção dele Desse cara, né? Ai, ai, ai Vamos pôr aqui as tropas Nossa, a república da Califórnia é muito forte, velho E a gente tá rodeado pelos fantoches dela também, né? Ai Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, pessoal Calma Vem pra aqui, defende aqui na mesma Ok, vamos ter que libertar esses caras, né? Como uma nação independente aí Vai ter que ser Ok, deixar de justificar na gente Vamos justificar neles, exato Exato E eu não posso Ah, posso sim justificar neles e anexar, né? Velho, sabe o que eu vou fazer? Vou pôr a Califórnia A república da Califórnia em guerra Com a religião do César Vou dar esses territórios pro César Vou dominar de volta Vou dominar de volta E vou dar pro César Tem que ser rápido 40 dias Ok Acho que eu consegui mais rápido que eles Vou dominar de volta E vou dar pro César Vou dar pro César E vou incentivar uma guerra Entre os dois colossos aqui Um deles vai ficar muito mais forte, né? Mas é isso aí Acontece Pelo menos Eles vão saber que pra próxima Não é pra brincar comigo Não é Califórnia Ok Vamos lá ver Provável que a gente consiga, hein? Ah, eu tava tão feliz, velho Que a gente tinha conseguido mais dois estados E a gente conseguiu, não sei o que A gente tem que acabar com esses caras mesmo, velho Tem que acabar com esses caras mesmo Um pouquinho Treinar mais divisões, pouco a pouco Quantos aumentos a gente tem? 750, né? Ok Exato Esse aqui sim Ai, ai Complicado, pessoal A gente tá numa posição muito complicada É muito mais difícil Hoje em dia jogar com o New Vegas Do que era antes Do que eu me lembro, hein? Batalha do Hoover Dam Você já vai ver a batalha do Hoover Dam Você já vai ver a batalha do Hoover Dam Ô Califórnia Três dias Três dias Pra eles dez Ok 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 Declara Tal Invade isso tudo Hum Tinha aqui no aeroporto Que a gente vai começar a usar aí os aviões Ok Vai logo pra capital Nossa, eles meteram tropas do nada Velho Ok Nossa, os robôs é muito OP, velho Vamos fazer isso aqui Vamos fazer eles pagarem as coisas aí Exato Tal Ok Agora a Califórnia O negócio é que se eu começar Ok New Vegas, né? Ok Tá esticando contra mim, né? Under New Management Ok Se eu dar pra esse cara aqui Esses territórios Você vai declarar guerra neles, Califórnia? Ou é muito medo? Ainda tá justificando em mim? Por quê, velho? O que eu te fiz? É, velho É provável que a Califórnia Acabe aqui com a nossa play logo, velho Sem necessidade É provável É provável Ai, ai Vamos ver o que que vem pra ir, né? O que que vem pra ir O que que a gente vai ter que enfrentar Eles não pararam de justificar na gente Ai, ai Complicado Complicado, complicado, pessoal Tento fazer de tudo Calma aí, então Calma aí Se eles declararem guerra em mim O que é? Não vai Não vai Não vai Vezas Vezas Deixa eu ver Com quantos pontos eles capitulam Por acaso Se eles não tiverem nada Isso é o que eu queria saber Que vai ser mais ou menos inútil Manter as nossas tropas aqui Exato Na legenda do César eles não Declaram Se a gente Entregar essas terras pra alguém Pra tentar viver só neste Aqui a gente vai perder A gente vai Ficar estagnado ali Sem conseguir fazer nada Vai ser que nem jogar de botão Sei lá É pessoal Nossa única forma de tentar fazer alguma coisa É isto É tentar É mandar Pra terra deles aí o pessoal Tentar capitular eles Mandando pra maior cidade aí E esperar pelo melhor Que acho que não vai acontecer É Vamos ver No que que dá pessoal Eu acho que A gente vai se ferrar né Mas vamos lá ver Vamos lá ver se eles declaram na gente A gente tendo divisões no território deles Vamos lá ver Eu entrego logo Esses territórios pro Sei lá Pro César Entrego logo velho E daí a gente Né Passa a Conquistar o país deles Mas por enquanto Parece que eles não estão fazendo nada Deixa eu tentar fazer uma força Que Consiga pelo menos Aguentar ali Um pouco É O nosso problema é a população também É isso Se eles Se eles atacarem a gente Eles vão perder também muitas cidades É a gente Provável que a gente capitula eles também Descripção Ai ai Tá sendo muito complicado hein A gente tá brincando aqui com a sorte Eu prefiro a legião ter nesses territórios do que eles Vou falar Pra ser bem sincero O que que a gente pode fazer aqui Ante aéreo né Infraestrutura Nossa Cada vez que aparece que alguém declarou guerra Eu penso que é que a gente Ok Ainda não dá pra fazer coisa pra gente ter divisões Vamos tentar fazer isso aqui Nossa muito complicado esse episódio hein pessoal Muito complicado Muito complicado Gravers Essas gravers Se a gente acabasse com os Sky Rivens Se a gente conseguisse acabar com eles A gente abria as portas Pra um monte de outros De outras nações Sério mesmo Barra State Nossa Esses caras viraram Se juntaram e viraram Um fantoche da Califórnia Que burros Enfim Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Ok Se juntaram a legião do César O César tem Mais uns carinhas aí É com o César eles não mexem né Os César eles tem medo né Esses caras é sempre igual Sempre igual Estou falando pra vocês velho Assim que a gente acabou Acabar com esses caras Opa Vamos fazer isso aqui Isso Assim que a gente acabar Com os Sky Rivers Ou Ravens Ou sei lá Um deles Vai ficar interessante Vai 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 Deixa eu ver A gente tem aqueles Ah ok São os Security Thrones Hard Attack 10 Soft Attack 10 Não sei o que Esse aqui É mais ou menos bom Só que Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu focar em Tanques né Que eu depois quero fazer uns Tanquezinhos aí Nem que sejam uns Tanques improvisados E assim Acabo com a graça De qualquer um Que vier mexer com a gente Mas a estratégia Tá funcionando hein Militarizar aí O território deles Tá funcionando Ok Já pararam Ok 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 A justificativa acabou Ok Voltem Pros seus lugares Voltem Pros seus lugares Ok Perfeito Que a gente tem que Conquistar esse cara né Nosso objetivo Não é entrar em guerra Com a Califórnia Agora O objetivo é acabar Com esses caras aqui né 4 mil A 6 mil divisões Eu quero que eles Entrem em algum tipo De conflito Rápido Deixa eu ver os focos Que eles tem Também não sei Se isso aqui é Focos 3 Default Tá ligado Eu quero que eles Entrem em algum conflito Aí rápido Pra Pra gente saber né Como é que Estão indo as coisas Opa Vamos tentar salvar Nosso outro espião Aí Tá ligado A gente A gente A gente tá brincando Muito Com a sorte Mas É arriscar Pessoal É arriscar A gente vive num mundo Que é Matar ou morrer A gente tem que arriscar Ai ai Complicado A gente deu esses dois territórios Pro Cesar Que também vai ser um inimigo nosso Né Mas ele é mais nosso amigo Do que a Califórnia No papel É o contrário Né Mas na realidade Eu sou mais chegado Com o Cesar Né Porque eles não Ameaçaram a nossa soberania Né Então Eu sou mais chegado Com eles Logicamente Vamos pôr um negocinho De Vamos pôr um negocinho De suprimento Aqui Não dá Ou Ah não Acho que é porque eu tenho Ali uma divisão Mas pronto Mas vamos pôr assim Então Outro posto Aqui também E tal Ai ai Vou melhorando o terreno Pra quando a gente entrar Em conflito com esses caras Né Hum Isso aqui Mais defesa A gente já tá nos 21 Vamos até os 25 Né pessoal Se esses caras Estivessem sozinhos Também Eu tentava invadir eles Tô farto de pagar imposto Pra esses caras Véi Eles tem quantas divisões 13 a 19 A gente tem 16 a 26 A gente pode ter menos Mas a gente tem mais qualidade Achei Vamos pôr aqui na fronteira Vamos pôr aqui na fronteira Com eles O pessoal Vamos ver aqui A questão do suprimento Como é que fica Não fica mal não Fica mal não Vamos justificar Neles aí Só de brincadeira Pra ver Qual é a reação deles Vamos pesquisar o tanque Aqui Eu quero ver aí Qual será a reação deles Ok Já tô mandando mais divisões Nossa Já militarizaram aqui Mais divisões 4 aqui 9 aqui Ok Aqui talvez a gente Dá pra quebrar Ou aqui se a gente Focar Né Fazer 16 divisões Aqui Ok Bem Voltando aí pessoal Tive que fazer um Conselho rápido Mas é Eu já tirei a justificativa Dele Só queria ver Qual seria a reação Deles mesmo Né O que é que a gente Pode fazer Melhorar a nossa indústria Como é lógico E fazer isso aqui Porque tem que ter Algumas coisas aí Exato Pra seguir Pra aquele caminho Mas a gente já vai fazer Mais algumas divisões aí E tudo mais Spec Ops Isso é o que eu queria saber Esses caras aqui O que que eles são O que que eles são São operações especiais Mas Não sei A gente precisa Mais gente também Mas Pelo que eu tô vendo Eu não consigo Opa Isto é bom Vamos fazer isto Né Porque o pessoal Não tem treinamento Vamos dar um treinamento Sim pra eles Vamos fazer aqui Uma parada militar Pra gente ter poder político Opa Este é o mais importante É o que a gente Não tem até agora Ai ai Bem Só aqui Antes de encerrar o vídeo O que que a gente pode fazer Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui é o mesmo Bem Voltando aí pessoal Aqui a questão dos voluntários É pra não cor A mobilização Vou aumentar pra 7% Em vez de 5% Né Depois a gente pode pôr pra aqui E aqui já não Porque eu não gosto dos debuffs aí De output e não sei o que Mas aqui a gente pode aumentar pra 9% Vou aumentar pra aqui pra 7% Primeiro E pra 9% Ainda não dá Ok Ok Mas pra 7% Já tá Ok É O cara mais inútil Que a gente tem Aqui Vamos já selecionar um destes É Fighters Ok Isso aqui É isso É isso pessoal Ok A gente já mexeu um pouco Na nossa política aí Nas nossas forças armadas E melhorou aí Algumas coisas A gente vai ter mais população Agora em princípio Também né 7% aí Mas é isso pessoal Esse episódio aconteceu Muita coisa né Muita geopolítica Que A gente quase que entrou em conflito Com um dos maiores colossos Se não for o maior colossos aqui Dessa realidade Né Logo assim no início A gente já ia logo Tomar no No ravioli Né Logo no início Mas a gente conseguiu Se safar disso Tudo bem que a gente entregou E teve que entregar Dois territórios Que seriam bons pra gente Né Pro César Mas a gente vai recuperar isso Com o tempo Vai ser mal né Porque vão ser Dois territórios Vão estar aqui sempre em pantano Mas pronto O nosso objetivo É acabar com esses caras Porque depois que a gente Acabar com esses caras aqui A gente vai ficar muito maior Muito melhor Mais poderoso né E depois a gente vai poder Pegar esses pequenininhos Este aqui Que tá em conflito Já agora Este aqui Este Este né Vai abrir Abrir uma porta Pra um monte de países Pra gente ficar gigante E forte né E é isso pessoal Então Eu vou fazer o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Valeu Falou Fui Tchau Tchau